Seis em cada dez brasileiros sofrem de varizes ou hemorroidas. As hemorroidas inflamam, provocando dores e sangramentos. E as varizes, elas provocam dores, inchaços, sensação de peso e cansaço nas pernas. Agora, tudo isso tem solução com varicel. Varicel não é creme nem pomada, é um comprimido drageado que age de dentro pra fora, acabando com os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel acaba com as dores, inchaços, sensação de peso e cansaço nas pernas. Varicel também acaba com as inflamações, dores e sangramentos provocados pelas hemorroidas. Varicel ainda age como um valoroso regulador intestinal, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que são um dos principais causadores das hemorroidas. Diga não às varizes e hemorroidas com varicel. Varicel está à venda nas farmácias e não aceite outro. Bilão Boissão Bilão Boissão Bilão Boissão Tchau. 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 Bagari Lorde, sacudindo a TV Ita Puan. A gente não gosta disso. Olha, eu tenho certeza que o pessoal que tá lá em cima, né? Cada um nos seus devidos afazeres, tá todo mundo lá em cima. porque não dá não dá pra ficar parada eu tô aqui parada porque, né, me botaram um vestidinho hoje, que se eu dançar essa dança do joelho eu vou dormir com o cachorro eu nem pedi nada, nem pedi muita coisa sua mas você tá bonita, essa roupa tá bonita obrigada, não pode muito movimento aquela típica roupa que tem que só tem só na pose de apresentadora hoje mesmo mas olha você com bailarinos maravilhosos, cadê as meninas? Daisy e Agatha umf os tambores nossa confesso, meninas, que eu fiquei ali babando fiquei com a inveja branca de estar com uma calça saruel igual essa, pra mim dançar igual gente, que delícia elas esmagaram beleza durante o carnaval todo e todo mundo que vê gosta, e a gente precisa trazer resgatar as influências africanas a dança a música a linguagem a moda que a gente traz também não, e a leveza de dançar parabéns falar em leveza a gente tá gravando o próximo CD chama-se leve leve é mesmo? é, quando tiver tudo pronto e vem mais novidade aí, gente já vou acionar você que você vai divulgar em primeira mão ai, que delícia dá pra adiantar não? alguma coisinha assim? depois a gente vai ver e sua filha? não veio hoje? é, ela tá um pouquinho atrasada a artista é assim, né? ela tá chegando da ilha é uma fofa, né? tá chegando da ilha é uma fofa, né? não é possível ficar lá com a vovó mas ela tá vindo pai, tô chegando já já ela chega a gente vai deixar a música dela por último é um bom talento aí que a galera tenha agradado a música Inventando Moda é um sucesso a gente colocou na rádio ah, sucesso todo mundo pedindo muito no carnaval a gente tocou muito as bandas também tocaram todos os artistas tocando Inventando Moda e ela tá feliz e ela tem futuro, viu? a mocinha é brincadeira não bom, e por falar em talento